Opa, tudo bem? Meu nome é Jo, seja bem-vindo ao canal. Aqui no Digimax a gente sempre tem dicas e tutoriais que te ajudam no universo digital. Então deixa um likezinho e te inscreve no canal que você apoia demais o conteúdo e para a gente estar trazendo outros vídeos como esse. Nesse vídeo eu vou mostrar rapidamente como você pode resolver um pequeno problema que é quando você faz alguma modificação do seu computador ou ele por acaso para de captar o som pelo microfone. Se você tem um microfone instalado, você para de conseguir, você abre o programa que você utiliza para gravar seus vídeos, por exemplo, e a captura do microfone não está funcionando. Para algumas pessoas é bem simples de resolver, outras tem um pouquinho mais dificuldade em localizar o problema. Uma observação que eu vou fazer agora, antes da gente mostrar a tela do computador, é que você, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho entradas para o microfone, tanto na frente do meu computador, quanto na parte traseira do computador. E aí já abre um parênteses nesse sentido. Se você está utilizando um notebook ou outro dispositivo, pode ser um pouquinho diferente. Eu estou trabalhando aqui com a versão do Windows 10, mas o procedimento é basicamente o mesmo na maioria dos computadores. Então vamos lá. Você aqui no seu computador vai procurar aqui, ó, o ícone do volume, tá? Aqui eu tenho dos alto-falantes aqui, ele vai ser o atalho. E aí nós vamos clicar com o botão direito do mouse, né? E você vai clicar aqui em abrir configurações de som. Abrindo as configurações de som, aqui na parte de cima nós temos as configurações do alto-falante e logo abaixo as configurações do microfone. Algumas vezes, basta você olhar aqui qual que está selecionado. O problema para mim aconteceu quando eu instalei o Wii U webcam, que é um programa excelente que a gente utiliza para transformar o teu celular em webcam. Então se tu não tem uma webcam e tem um celular com uma câmera com uma qualidade boa, vale muito a pena utilizar o Wii U webcam para estar gravando teus vídeos, se você não tem uma outra câmera de dispositivo. Eu utilizo algumas vezes, tá? Então eu já vou deixar a dica para você aqui em cima, ó. Eu vou deixar o card para você. Você pode clicar. No final do vídeo também vai ter aí um íconezinho para você clicar e assistir esse vídeo do Wii U webcam. Como configurar o Wii U webcam para você utilizar o teu celular como câmera. Mas bora agora para o que é o interessante do vídeo aí, tá pessoal? que é o que nós estamos procurando a solução. Nessa parte aqui, entrada, é o teu dispositivo de entrada para captação do microfone, certo? Mas muitas vezes vocês vão ter mais de um dispositivo aqui, inclusive alguns programas que você utiliza. Eles podem estar todos listados aqui, programas que você utiliza para gravar e fazer as suas edições. Então muitas vezes a solução é bem simples. Basta você verificar qual que é o teu dispositivo e selecionar ele. Se eu estivesse utilizando o Wii U webcam, eu já iria selecionar ele aqui e sairia dessa tela, fecharia e provavelmente estaria resolvido, o microfone estaria funcionando. Algumas vezes, você vai ver que eu tenho o mesmo nome aqui, só que isso pode confundir um pouquinho a gente. Sabe por quê? Porque como eu tenho um computador que tem painel na frente e painel atrás, pode ser que este aqui seja o painel dianteiro e este aqui seja o painel traseiro. E o detalhe agora que é importante você observar, é que muitas vezes um desses dispositivos tem que estar selecionado como padrão e aí o teu sistema começa a reconhecer e identificar ele. Então a gente poderia fazer um teste no microfone, mas tem aqui ó, solução de problema, tá pessoal? Esse aqui pra mim, eu acho que é o grande pulo do gato, que na maioria das vezes eu não preciso estar eu selecionando ou fazendo alguma coisa aqui, ou eu seleciono qual que eu quero. Pra mim, pelo que eu me recordo, eu tô com o microfone conectado no painel traseiro, lá atrás do computador, no plugzinho, sempre verifica se você tá... Geralmente os plugs têm as cores lá, tá pessoal? Então tem a cor verde e tem a cor vermelha. A cor vermelha é do microfone, se você tá plugando errado aí tem esse cuidado, tá? Na maioria dos computadores aí segue esse padrão. A cor vermelha é do microfone, então você olha o símbolozinho ali no painel onde você tá plugando pra ver se tá plugando certinho. Cuida esse detalhe aí também, tá? E aí, eu sei que provavelmente o painel traseiro é este daqui, então eu vou selecionar ele e eu poderia ir lá e fazer um teste no microfone, certo? Depois que você selecionou aqui, você vai testar seu microfone pra ver se ele tá funcionando. No meu caso, não foi o suficiente, então o que eu fiz? Eu fui pra solução de problemas, tá? Que essa é uma parte muito prática, porque o Windows tenta resolver isso de forma bem simples pra você. Então eu vou clicar em solução de problemas do microfone, você poderia fazer o processo também aqui para o alto-falante, e vamos ver, ele tá tentando detectar os problemas agora. Pessoal, dá um likezinho aí, se inscreve no canal que você ajuda muito aí pra mim tá trazendo outros conteúdos como esse, não esquece, não custa nada, é de graça, então aproveita e dá aquela força aí e fortalece. Olha só, ele trouxe aqui a resposta pra gente, que é... Aqui ele tá listando todos os dispositivos aí que podem ser uma entrada de áudio do meu sistema, e ele dá uma informação que eu acho bem importante você observar, quando você passa o mouse em cima, aqui na tela, ele já vai mostrar, ó, a última linha ali me diz o quê? Que o conector desse dispositivo está localizado na parte da frente do computador, então não é esse. Aqui é do IRIUM Webcam, também nesse momento eu não tô usando o IRIUM Webcam. E aqui, olha só, eu acredito que seja este aqui, que ó, este dispositivo está localizado na parte de trás do computador, então eu vou clicar sobre ele, vou botar Avançar, e agora ele tá gravando e vai me sugerir qual que é a correção. E aqui tá o pulo do gato, no meu caso. Vamos lá. Tornar esse dispositivo, dispositivo padrão, ajudará a garantir que outros programas possam usá-lo para tocar ou gravar som. Então, aplicar essa correção, e ele vai dizer que está resolvendo os problemas. Então, feito isso aí, diz que tá corrigido, eu vou acreditar nele, mas eu já fiz teste antes, então pode confiar que provavelmente vai resolver o teu problema, senão você deixa um comentário aí, a gente podendo ajudar, pode contar com a gente, tá pessoal? Mas basicamente é isso aí. Vou, posso fechar aqui. Eu vou fazer um cortezinho na minha gravação, e agora eu vou tentar voltar gravando a captura da tela com o áudio do microfone mesmo, tá bom? Aguenta aí. Teste, testando, som, um, dois. Teste, testando, som, um, dois, três. Teste, testando, som, um, dois, três. Olha a barrinha ali, pessoal, olha que maravilha. Vou até gritar um pouquinho, me perdoe. É isso aí, né pessoal? Então, é isso aí, basicamente, olha só, o microfone já tá dando sinal aqui, ó. Ele tá te mostrando aqui, essa barrinha é muito útil pra isso, né? Ele tá mostrando que voltou a funcionar e tá capturando o áudio bem certinho. Embora possa ter muitas configurações, detalhes pra você checar a captura de áudio do teu microfone, o Windows costuma facilitar pra vocês, geralmente a solução é bem simples e rápida. No caso, o recurso solução de problemas do microfone, do próprio Windows, resolveu perfeitamente o problema, foi bem mais simples. Mas é claro que alguns casos requerem que você cheque várias coisas, inclusive se teu microfone tá funcionando, se não tá com defeito. Mas eu espero que o vídeo possa ter te ajudado. Deixa um likezinho, se inscreve no canal, um grande abraço, tudo de melhor na tua vida e bom uso do microfone e faça ótimos vídeos. Fui! Tchau! Tchau!